Vamos agora com o Rodrigo Lucas. O Rodrigo Lucas tem informações pra gente das vagas de emprego disponíveis pra esta quarta-feira na Casa do Trabalhador. Rodrigo Lucas, meio de semana, como que estamos aí de oportunidade de emprego na Casa do Trabalhador? Bom dia pra você! Bom dia, Luciana. Bom dia a todos que acompanham a RCN Notícias nesta manhã. Bom, são 171 oportunidades pra você de Três Lagoas, pra você de toda a região. Entre as oportunidades eu destaco aqui, ajudante de carvoaria são 10, analista de recursos humanos, 1. Nós temos também auxiliar de cozinha, são 20 oportunidades, auxiliar de estoque, 4, cozinheiro, 15. Tem também mecânico, são 10 oportunidades, motorista carreteiro, 10, motorista de caminhão guincho, 2 oportunidades. Tem também pra motorista de ônibus urbano, aqui pra cidade, são 5 oportunidades. Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, são 10 oportunidades. Pedreiro, 10, também servente de obra, 6 e vendedor de comércio varejista, 1 oportunidade. Essas são algumas das oportunidades que você vai encontrar nesta manhã na Casa do Trabalhador. Lembrando a você que pra sua maior comodidade, você pode agendar a sua visita à Casa do Trabalhador através do aplicativo MS Contrata Mais para Trabalhador, tá bom? Lá você pode agendar e aí você já vem no horário agendado pra ser atendido aqui, tá bom? E tem também o site onde você pode cadastrar o seu currículo, é o mscontratamais.ms.gov.br barra trabalhar, mscontratamais.ms.gov.br barra trabalhar, onde você, empregador, pode cadastrar a sua oportunidade de emprego também. E você que está procurando uma oportunidade de emprego, você pode cadastrar o seu currículo e verificar todas as oportunidades lá também, tá bom? Então, tá procurando vagas de empregos nesta quarta-feira, vem até a Casa do Trabalhador, são 171 oportunidades. Importante a gente dizer aqui que a Casa do Trabalhador, ela é uma ponte entre o trabalhador e a empresa. A Casa do Trabalhador não faz contratação, ela apenas faz um processo pra que a empresa contrate. Então, é importante que você esteja capacitado, que você continue estudando, continue se qualificando pra você sair na frente aí na hora de procurar o seu primeiro emprego ou ser reinserido no mercado de trabalho. Ana, eu volto com você ao estúdio.